Cinco integrantes de uma associação criminosa foram presos por roubar defensivos agrícolas. Camila, conta pra gente. Pois é, Olores, nessa ação criminosa, eles fizeram uma família refém, pai, mãe, uma criança de oito anos de idade, que ficaram amarrados ali pelos pés e pelas mãos, enquanto eles assaltavam, enquanto eles roubavam 400 mil reais em defensivos agrícolas. Isso aconteceu no ano passado em Horizona. A polícia conseguiu, então, achar esses cinco criminosos que são suspeitos de planejar e de executar esse crime. Vou conversar com o Arthur Fleury, que é o delegado que está à frente dessas investigações. Delegado, eles agiram com muita violência, sempre ameaçando essa família, né? E o objetivo deles era esse, levar esses defensivos pra multiplicar, inclusive falsificar, ou seja, uma cadeia toda aí com relação a esses defensivos, né? Boa tarde pro senhor. Boa tarde, boa tarde, Olores. Exatamente. Essa operação foi executada ontem, mas é uma investigação que já vem do ano passado, quando teve esse assalto. Apesar de ter caído drasticamente o número de assaltos em zona rural, esse especificamente, isso chamou atenção pela violência, né? Amarraram a família toda, inclusive uma criança de oito anos, pelos pés e pelas mãos, como se fossem animais. Ficou mais de doze horas amarrados. Veja a situação da criança dessa, com certeza, vai ser traumatizado por resto da vida. E com isso chegamos primeiro ao motorista que levou esses defensivos agrícolas, avaliados em R$ 400 mil. Depois da prisão desse motorista, continuamos a investigação e vimos que realmente eles atuam no ramo. São dois irmãos que são os líderes dessa associação e eles, inclusive o estado de Rondônia, Roraima, que também teve busca e apreensão. Tem empresas de fachada, né? E falsificam, como você mesmo bem disse. Eles colocavam água, duplicavam esses defensivos e revendiam para pessoas de boa fé, outras não. E com isso o lucro é muito grande. Hoje, defensivo agrícola compensa no Brasil uma pena pequena, quatro anos. Se a polícia não investigar lavagem, organização, associação criminosa, ninguém vai para a cadeia. E a Delegacia de Crimes Rurais, sempre que a gente está aqui passando para vocês, para a Rede Record, essas operações em vários estados, mostrando realmente que a gente está atuando, principalmente na questão financeira dessas associações, que aí sim você quebra a perna desses bandidos. Agora, delegado, o foco deles era justamente isso. Eles iam até essas fazendas. Se não tinha ninguém, furtavam esses defensivos. Se tinha alguma vítima, eles acabavam fazendo refém. Esse era o foco deles, furtar ou roubar para depois multiplicar esses defensivos. Sim, o lucro é muito grande, como nós falamos, esses 400 mil reais aí pode durar até um milhão. Então, eles furtavam, eles foram armados nessa fazenda, então já foram para assaltar mesmo. Outras situações furtam, receptam. Enfim, eles atuam de todas essas formas para conseguir angariar mais lucros e mais integrantes para essa associação. Inclusive, na casa de um deles, em Paracatu, Minas Gerais, tinha 12 mil reais em espécie, que também chamou a nossa atenção. Agora, nessa falsificação, eles inclusive falsificam o rótulo, colocam na mesma embalagem, ou seja, ainda tem outro braço dessa organização que fica responsável aí. A gente também combate a questão das embalagens, o produtor é obrigado a descartar essas embalagens e muitas das vezes acabam furtando as embalagens justamente por isso, para falsificação. Então, sempre é importante o descarte de acordo com a lei. E com essas embalagens, os bandidos falam que é a roupa, colocar a roupa no defensivo, eles acabam duplicando, triplicando, eles não estão nem aí para a qualidade e acabam tendo esse lucro cada vez maior. Agora, esses irmãos que planejaram o crime, já são conhecidos da polícia? Sim, são conhecidos, já respondem por organização criminosa, estelionato, defensivo, falsificação de defensivo, já foram presos em Minas Gerais também. E agora, estão presos aí temporariamente por 30 dias, esperamos que agora eles fiquem mais tempo aí na prisão. Delegado, há outras pessoas também envolvidas nesse crime que a polícia agora está trabalhando para identificar e consequentemente prender? Sim, essa é a segunda fase da operação, agora prendemos alguns objetos aí que vão alavancar ainda mais a investigação para chegarmos ainda na questão das empresas, que agora que a gente vai realmente investigar como funcionavam e também identificar, obviamente, mais integrantes dessa associação. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Olá, Ares. É, e vem aquela preocupação que eu não me canso de repetir aqui no Balanço Geral. Produtos sem qualidade, produtos diluídos além da conta, produtos que podem não fazer efeito esperado ou fazer um efeito além do esperado no agronegócio, na agricultura. E isso vai, mais cedo ou mais tarde, vai acabar atingindo a economia brasileira, não no sentido de sonegação, que isso aí já está mais que comprovado, mas no sentido de qualidade dos produtos, qualidade dos grãos produzidos aqui em Goiás. Obrigado. E no Brasil também, né, que é no Brasil inteiro. Obrigado, Camila.